O dia que o Superman deu o soco mais poderoso de toda a sua vida. Após Superman ser preso por Alpheus, em uma dimensão que era preparada pra mandá-lo diretamente pro Santos, Clark é obrigado a vagar sozinho naquela escuridão profunda. Sem a luz solar pra energizar as suas células, o corpo de Clark começa a murchar. Com isso, ele começa a lembrar de sua infância, do seu pai e do seu filho Jonathan Kent. E assim se apega àquelas memórias. Quando tudo parecia perdido e Clark já estava perdendo as suas esperanças, ele olha pra cima e vê não só um, mas vários sóis. E então ele retoma a esperança, pois aquilo era a fonte de seus poderes. Após ter avistado, Superman voa, atravessando cada um daqueles sóis, fazendo com que suas células fossem sobrecarregadas e assim conseguindo retornar pra sexta dimensão. Ainda no caminho, ele começa a canalizar toda a sua força em um único soco. Soco esse, que seria capaz de destruir o multiverso. E ao mesmo tempo, acabar com o World Forger.